Tudo, não é, meu filho? Sim. Filma de perto ainda, toma de noite. Filma de perto. Ah, deixa eu escutar a vida do coração. Não é, meu filho? Pati ele filmar meu filho, não é? Meu filho gosta que filma, não filma? Meu filho não gosta? É, quando meu filho tá bem, meu filho bebe essa água, meu filho toma mamadeira, meu filho come, não é, meu filho? Tomou remédio, não é? Aí quando ele é meu filho, o resto do meu filho com zoado, com o som, aí meu filho não quer tomar remédio, não é? Não quer beber água, não quer comer. Né, meu filho? Né, meu filho? Por que que meu filho fica assim quando o resto do seu? Por quê, meu filho? Enquanto a pai eu aí vai... Meu filho fica apurricido, não quer beber água quando zoa, né, meu filho? Quando foi zoando assim, dói a cabeça do meu filho? É? Ah, meu Deus, dói a cabeça, né, meu filho? É? Meu filho quer beber mais água. Quer que eu põe mais água aí pra meu filho? Não, meu filho? Hã? Não, meu filho? Não, meu filho? Hum... Filma aí pras pessoas verem pro meu filho, pro meu filho tá bem, meu filho bebe essa água, meu filho bebe seu remédio, meu filho come, né, mamãe? Hum... Mas se aborrecer, né, aí meu filho não quer comer, não quer banhar, não quer nada, né? Hum... Não, não, meu filho. Tá gostoso dessa água, meu filho? Hum... Tá? Hum... Quer mais água, meu filho? Hum... Quer não? Tira aí da boca e fala, não. Tira a mamadeira aí da boca com a fala. Quer mais água? Hum... 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 Você quer mais água, não? Deixa eu ver, deixa eu ver. Quer mais não? Hum... Quer não? Não. Não. Quer que você... Se você... não quer que você bebe, não? Não quer que você bebe, não? Não quer que você bebe. Não quer que você bebe. Não quer que você bebe. Quer que vaga mais água, esse? Hum... Hum... Não tem horror a buscar a minha... Deixa eu buscar mais água. Vai nos água. Vou buscar mais água para o meu filho. Ai pai! Ai quando ele tá bom, né? É. É. Bebe tudo. Menino gato. A gente não pode nem mexer com os olhos. Vou ver. Vamos. O gato de olho. Isso é. Então, ninguém desses gatos, porque isso não é normal. Gato comó, porque a ração é forte, gente. É, aquela ração é forte. É, e nada chega para... Tem que, é... Vai, não tem seguro. O meu pai não vai ser minerado para ver se é ver, que qualidade não é. Eu acho que esse gato tem diabetes, porque ele me amagou demais. Não é normal o gato, bebê, abrir voz. Daí dele. Está doido. Tem que, é, não tem que ver se é. Tem que ver se é vergonha, não tem que ver se é. O meu pai não vai ficar sozinha. Ele bebeu água demais, não é normal, todo bicho bruto gosta de água, mas ele saía demais. Aí vai, não é meu filho? O gato monta umas palmadas, não é meu filho. Não está quase o filho, não? Quer água, não é meu filho. Hein? Conversa, neném. Vai querer tomar um leitinho mais tarde? Não? Fala com a boca, vai, tira aí da boca. Espera, moço, tira aí da boca, fala aí. Fala com a boca aí, você vai ter um leitinho mais tarde? Vai. Vai, neném. Vixe, filma aí, filma aí. Ah, ti meu Deus, meu Deus. Fala com os governos tbedeus. Fala em volta. Fala aqui.